Fala galera, tudo bem? Eu sou o Eduardo Laviano, estou de volta com o quadro que eu comecei e vou continuar até o final, até porque o meu amigo Jobson, inclusive um beijo pra ele, reclamou e muitos outros fãs ao redor do mundo estão pedindo pra eu voltar com o quadro e então é isso, o disco de hoje nada mais é do que Made in the AM o último disco do One Direction antes deles se separarem A ideia desse quadro meio que surgiu porque eu ando querendo me livrar dos meus CDs e eu tenho muitos, vocês podem ver ali, olha, naquela parte ali de baixo tem muita coisa então, não sei, achei que seria bacana, seria uma coisa assim meio, sei lá, um momento pra espiar o que eu acho dessa coisa dos CDs, o que é que eu gosto, o que é que eu não gosto um momento de despedida deles antes de eu tomar uma decisão drástica que eu não sei quando vai acontecer, mas que um dia ela chegará Eu não sou o maior dos fãs de One Direction, mas eu reconheço o impacto deles na indústria acho que eles foram muito, 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 muito gigantescos e com razão acho que eles tinham um frescor interessante pra esse conceito de boy band que é o fato de que eles eram muito envolvidos com a produção das músicas e quase todos eles também são compositores, né, especialmente o Louis Tomlinson e o Harry Siles então eu acho que o One Direction trouxe esse revival das boy bands de uma maneira que foi muito bem agenciada e que tinha um valor cultural assim um pouco maior do que, por exemplo, The Wanted, que apareceu na mesma época tudo bem que a cada álbum eles tinham, tipo, no máximo duas ou três músicas boas mas a diferença é que nesse Made in the E.M. a coisa muda um pouco é um álbum que realmente é o melhor de todos que eles já lançaram e eu acho que deve ter umas quatro ou cinco músicas que eu acho realmente muito, muito boas aqui nesse disco quando a gente pensa assim, caramba, uma boy band vai se separar, o último álbum vai ser algo fodástico eu acho que eles pecaram nisso eu acho que esse álbum não tem um senso, assim, épico que poderia ter tido eu acho que grande parte disso se deve a uma falta de ousadia mesmo dos produtores de tentar um som novo então eles não trouxeram aquele amadurecimento total da banda em relação a letras, em relação a ritmos mas também não era igual o One Direction de What Makes You Beautiful, Live Are You Young, essas coisas assim Drag Me Down, por exemplo, é uma música que nem tem cara de ser de boy band porque é bem agressiva, tem uma batida que não era o que o One Direction costumava fazer e quando eu escutei essa música eu pensei, caramba, se o som todo do álbum foi igual de Drag Me Down vai ser incrível, vai ser diferente, vai ser groundbreaking e pelo contrário, né, é aquele clássico que a gente já tá acostumado na indústria aquele vid single que promete uma coisa promete que o álbum vai ser algo mais profundo, que vai ser algo mais diferentão e que na verdade não, volta a ser tudo que era antes, quando a gente vai escutar o CD inteiro isso já aconteceu com a Britney Spears, já aconteceu com a Tela Swift o que não falta são casos aí no mundo pop considerando que o álbum não é nada parecido com o Drag Me Down, o resto do álbum, no caso eu acho que nesse álbum parece que queriam forçar um processo de codeplayização do One Direction pra fazer um pop mais maduro, mas que tivesse aquele som etéreo, sabe? e eu não gosto disso porque pareceu batido, datado por exemplo, o Perfect é uma música fofinha e legal, mas não tem cara de ser de 2002? tem, não tem? ela não tem um frescor que o One Direction costuma trazer costumava trazer, que a banda acabou isso mesmo, garotas podem chorar não tem aquele frescor que a banda costumava trazer, sabe? não tem aquele astral divertido, a letra não é muito inteligente também então pra mim, parece que eles ficaram no meio do caminho entre a banda vai encerrar, a gente podia fazer algo mais maduro e diferente mas também a gente tem um público já cativo de muitos anos pra agradar e não vamos fazer nada muito brusco o One Direction invariavelmente vai voltar isso é pra mim óbvio todas as boybands, girlbands acabam tendo um revival depois de um certo tempo e eu fico imaginando que tipo de som que eles vão fazer porque as carreiras solas deles são tão independentes diferentes de ritmo, diferentes de proposta com letras muito mais profundas do que eles costumavam cantar então eu acho que esse Made in the IAM nada mais é do que o processo da liberação criativa o início desse novo momento de liberdade artística que eles deviam ter junto com a gravadora junto com os empresários que eles puderam mexer um pouco mais que eles puderam botar, colocar que eles puderam colocar mais coisas assim das experiências deles nas letras e tudo mais eu percebo isso muito com o Harry Styles um pouquinho também com o Nile então eu acho que quando eu tiver um comeback do One Direction tudo que eles gostariam de ter feito no Made in the IAM mas não puderam, vai ser concretizado então isso me deixa animado no geral eu acho o Made in the IAM um álbum razoável ele não é muito bom a ponto de tu querer escutar de novo logo depois que termina mas também não é muito ruim é um álbum mediano pra mim, passa batido a melhor nota pra ele seria 6, eu acho talvez até 5,5 eu sei que no Metacritic ele é verdinho ele tem mais de 60 lá mas não sei, eu acho que é um álbum no geral que promete muito, entrega pouco sobre músicas favoritas eu vou estabelecer aqui nesse quadro que toda vez que eu vou falar de um disco eu vou contar também com as músicas faixa bônus assim, de edição deluxe porque as minhas músicas favoritas não estão nessa versão standard que é a que eu tenho e que eu comprei nas americanas daqui da frente de casa eu amo, 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 amo o History a letra, a música, tudo é a música que encerra o disco acho que é uma ideia excelente pra encerrar o disco parece meio óbvia mas é uma música que carrega muito significado eu adoro Wolves também in the middle of the night when the wolves come out não sei se todo mundo conhece essa é uma faixa da edição deluxe e eu descobri pesquisando por Wolves da Selena Gomez foi a que saiu em 2017, eu acho e aí acabei escutando essa música e adorei, adorei achei uma coisa meio jazzística assim, sabe? não o Jesse mas o Jesse contemporâneo uma coisa meio blues também achei animada sei lá parecia algo que... parecia uma coisa bem bridge pop, sabe? então eu gosto muito dessa música até entre as minhas favoritas e claro Made in the AM mas na verdade é só um verso, né? na verdade eu acho que a música chama só AM a letra é linda é a cara do Harry Styles parece que foi ele que fez sozinho tem cara assim de que poxa, essa música deveria estar nova do Harry Styles então eu acho Made in the AM muito bonito assim sensível gosto da descrição de espaço relação de memória, né? tipo, crescemos na mesma parte da cidade esses machucados, essas feridas essas calombos no joelho a gente caiu na mesma calçada então eu gosto muito dessa música eu acho ela linda de verdade vontade de chorar mas também tem outras músicas legais Olivia, What a Feeling então é isso, galera pra mim Made in the AM é o melhor álbum do Direction mas isso não significa que ele é um álbum bom porém ele dá um estalo assim uma luz no fim do túnel pra uma provável produção de um álbum fodástico e um possível reencontro deles gente, existe homem mais bonito que o Harry Styles? aproveita e conta pra mim o que vocês acham do disco Made in the AM tentei não falar muito que eu queria que esse vídeo estivesse em 5 minutos e o primeiro que eu fiz lá da Shakira deu quase 10 me conta também quais são as suas 3 músicas favoritas se você concorda com a minha opinião se não concorda se eu tô falando besteira ou não tô doido pra saber o que vocês acham mas é isso não esqueçam vocês precisam se inscrever no canal dá um like mandar pra algum amigo cadê as Directioners? manda pra elas será que esse é o álbum favorito das fãs do Direction? geralmente os fãs tem um consenso em relação de qual é o melhor álbum do artista vendeu muito aqui no Brasil olha essa aqui é a segunda tiragem de 30 mil cópias chique e pra encerrar o vídeo mais uma vez mais uma vez irei sortear aqui nesse copo vermelho de colégio americano qual vai ser o próximo disco que eu vou falar putz amei é isso aqui é bom esse é bom esse é bom esse é bom vou dar uma dica pra vocês não vou dar dica nenhuma se vocês quiserem vocês assistem o próximo vídeo tchau tchau